Presidente do STJD defere pedido e esporte jogará de portões fechados sem torcida visitante. Medida vale para competições da CBF, como Copa do Nordeste e Copa do Brasil. E é válido até que clube seja julgado. Decisão sai por conta de ataque ao ônibus do Fortaleza após o jogo na Arena Pernambuco. Parabéns a vocês aí os amarelinhos que se dizem torcida organizada com esporte para o que der e vier do Esporte Clube do Recife. O que vocês não são realmente é torcedores do esporte. Vocês não são torcedores do esporte. Já perdi a conta, a conta de quantas vezes vocês já prejudicaram no passado e continuam prejudicando hoje no presente o clube Esporte Clube do Recife. Bom, e ainda tem aí torcedores do Fortaleza no Twitter falando, falando que nós torcedores do esporte estamos nos aproveitando do fato de ser nordestino como um escudo, uma barreira, um escudo para dizer que estamos sendo prejudicados. Já que agora fomos punidos com a perda aí do portões fechados pelo STJD. Engraçado é que eu vejo tantos torcedores do Bahia, tantos torcedores do Fortaleza citando o fato de ser nordestinos quando os clubes são simplesmente garfados em um jogo aí contra Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Grêmio, Inter. Um jogo, um jogo qualquer. Basta o juiz dar um cartão amarelo equivocado, não marcar um pênalti, fazer alguma coisa e a galera mete logo. É porque somos nordestinos. Eu já vi muito, muito a galera se justificando por causa disso. E que não deixa de ser também um pouco de verdade. Aí agora, nós torcedores do esporte estamos usando o fato de nordestino, CEP e tudo mais, não é? É por causa do CEP, para justificar aí a loucura que essa torcida fez aí contra esse ato de terrorismo e vandalismo que essa torcida fez aí contra a equipe do Fortaleza, né? E aí não. Somos nordestinos, por isso que estão nos culpando. E são nordestinos que estão falando isso da torcida do esporte. Eu ainda vou ver vocês reclamarem mais uma vez, porque vocês vão reclamar muito o fato de serem nordestinos quando forem prejudicados num jogo qualquer, tá? Uma marcação de pênalti errada, um gol anulado, o VAR que não ajuda. Eu ainda vou ver. E vou passar na cara, hein? Mas enfim, vamos trazer aqui algumas opiniões. Vamos trazer aqui algumas opiniões sobre esta punição sofrida pelo esporte. Viu aí, ó, torcida? Uma parte, uma parte da torcida do Fortaleza, viu aí? Quem tá falando isso é Cabral Neto, hein? Comentarista de esportes da TV Globo Nordeste. Continuamos. O Caio publicou o seguinte. O crime do esporte é ser nordestino. E ele colocou, né? Lembrando que o caso abaixo foi na hora do time do Grêmio descer no estádio do Inter. E aí tem uma publicação da GZH, não é? Dizendo assim, Inter é multado em 100 mil reais por arremesso de pedra contra ônibus do Grêmio. Ô, beleza! O Hélito Araújo. Entendam. Com o mando de campo do Flamengo, com o mesmo problema e mais grave, foi nas imediações do Maracanã, o STJD respondeu isso. Então, amigos, o STJD está jogando pra plateia? E o Hélito Araújo se refere a exatamente isso aí que ele colocou abaixo, né? Em relação ao apedrejamento do ônibus do Atlético Mineiro, o STJD entendeu que a responsabilidade para que isso fosse coibido era da polícia militar e dos demais órgãos públicos que faziam a segurança no entorno do Maracanã. Ou seja, peraí, no entorno do Maracanã. Podemos considerar o quê? Um quarteirão? Não, né? Não é menos de um quarteirão, porque tem quarteirão que é grande, né? Em torno do Maracanã. Aqui, ó, vou ler de novo. Em relação ao apedrejamento do ônibus do Atlético Mineiro, o STJD entendeu que a responsabilidade para isso fosse coibido era da polícia militar e dos demais órgãos públicos que faziam a segurança no entorno, em torno do Maracanã. O que aconteceu com o Fortaleza foi grave, foi terrível. Sim, graças a Deus ninguém morreu. Mas foi a sete, sete quilômetros da Arena Pernambuco. A sete quilômetros estão punindo o esporte, mas não puniram o Flamengo. E o Hélio Taraújo continua. Essa punição ao esporte será derrubada fácil por advogados. Argumento que o esporte é responsável pela segurança de quem? Do estádio? Do visitante na BR? Ou do Recife? Referido o ato criminoso, demonstrou a falta de segurança e o descumprimento por parte do esporte clube Recife, clube mandante, de princípios basilares do esporte brasileiro, como, por exemplo, o princípio da segurança. Ué, e o Flamengo, no entorno do Maracanã? Responde aí, STJD. A Sucena, ela publicou o seguinte. O esporte virou uma instituição policial, foi? Por causa disto aqui que ela colocou. Desta forma, o esporte clube Recife deveria providenciar a segurança e integridade de todos os envolvidos, principalmente durante o trajeto de ida e saída da Praça Desportiva. Gente, com todo respeito, por que não pediram para o esporte pagar a passagem de avião do Fortaleza e pagar o hotel, pagar tudo? Não é nada contra o Fortaleza, tá? Nada! Não é nada contra o Fortaleza! Quem me conhece já viu aqui os meus vídeos e sabe que eu estou do lado do Fortaleza, contra esses maginais da torcida organizada. Vocês estão vendo o que eu acabei de ler agora, que o Elitor Alújo publicou, no entorno do Maracanã? O STJD? Não! Não! A responsabilidade era a polícia! Polícia! Órgãos competentes! E agora está culpando o esporte! Vê, galera! Está vendo aí? É o CEP, gente! E, para terminar, Luiz Heitor acabou repostando exatamente isso que eu acabei de ler aqui para vocês e colocou o seguinte. O CEP pesa muito! E você, nordestino, que está nesse momento rindo do esporte, seja torcedor do Santa, do Bahia, do Náutico, do Vitória, do Fortaleza, do Ceará, isso poderia acontecer com você também, tá? Não esquece de deixar like nesse vídeo! Se inscreve no canal! Tchau! 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 Tchau!